Infeliz Natal, Raimundo. Na sua casa tem ceia, na casa dele não tem, na sua casa tem compaixão, na casa dele não tem, na sua casa tem alegria, na casa dele não tem, na sua casa tem alegria, 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 na sua casa tem alegria Infeliz Natal! Infeliz Natal! Infeliz Natal! Infeliz Natal! Oh, oh, oh! Infeliz Natal! Dale, dale! Infeliz Natal!